O que é isso? Trazado o pessoal. Trecharam. Então, você vai formar uma viaja? Subtima. Então, depois. E aí, que você pode ir ao? Sim. Você vai do isso agora, né? Você vai fazer o melhor. Entre esses? Sim. Um. Se você quiser. Não vai pra o lado, não vai? Não vai? Não vai. Não vai. Não vai. Não vai, não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Já que ia te levar na ponta da direção. Não vai. Não vai. Não vai! Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.